Olá galera, mais um vídeo aqui para vocês. Bom, essa aí vai o primeiro evento aí do Safedore, o Escola do Brasil 3.0, né? Se quiser participar, entra na descrição, assim como o Discord e o Facebook também. Bom, o primeiro evento X3 aí que o Vini trouxe para nós foi o do Critical, né? É basicamente aí para vocês participarem, vocês vão ter que estar aí sem nenhum item equipado no set de vocês, né? E ali atrás ali onde ele colocou o círculo é para quem levar o crítico e para lá para não atrapalhar as pessoas que estão aqui na frente aqui. Bom, ninguém esperava que ia ter esse evento aí, eu achei bem legal o rapaz do Vini estar trazendo esse evento aí surpresa para nós, né? Bom, para começar aqui galera, os jogos do nocividade tem duas semanas, estou assistindo bastante dele, sinceramente. E aí esteve o nosso primeiro evento, né? Espero que aí mais para frente traga mais alguns eventos que tem e vocês vão entender por que o Zazarar no Cicroide por causa disso aqui, ó. Tá vendo um pouco Zazarar no Cicroide por causa disso, mas vai ser bem bacana esse evento aqui, ele trouxe para nós e só lembrando que quem for participar aí galera, para entrar aí no game, né? quem nunca jogou, tá na descrição aí o site também para vocês baixarem, é quem for jogar galera, assim iniciante o game assim, mandem prêmio para mim, eu junto aí com os pessoal aí do servidor para ajudar vocês a ocuparem, certo? Lembrando que no caso aqui, como vocês estão vendo aí, se fossem guild, estou procurando uma nova guild aí para mim se afiliar, no caso da filiação do DTF ou Hunter, mandem prêmio pra mim, não tem euro mesmo, certo? Eu vou estar afiliando aí ao guild de vocês e por enquanto eu estou pegando aí alguns itens novos para estar trazendo outro tipo de evento para vocês que tem, né? só lembrando aqui, no caso, tem aí no canal aí as quests de capitãe e também do general, né? caso vocês queiram fazer, achei muito interessante porque hoje estava fazendo evento do templo lá e um cara mandou mensagem para mim, eu vou colocar aí para vocês verem no vídeo, agradecendo aí por ter feito a quest que ele não sabia, né? Achei bem bacana, obrigado aí você que viu no vídeo aí, certo? Bom, o que que eu vou falar aqui para vocês é o seguinte, você viu tem aí basicamente uns 400, 300 e poucos pessoas jogando aí, no site eu já vi esse tipo de pessoas jogando, né? Obrigado pessoal, acho bem bacana que tá aí crescendo, cada dia crescendo a mais, um servidor brasileiro bem bacana jogar, se quiser jogar, lembrando que é só chinês, viu? Claro que pode ser alguma tração no futuro, nunca se sabe, né? Nunca vai ser servidor aqui para frente, mas os outros eventos eu estava trazendo para vocês aí, que temos aí os primeiros aí, os ganhadores que saiu, né? O primeiro aí foi o Alex BC contra o Gui Mateus, né? Gui Mateus acabou levando aí o crítico e o Alex BC vô para ganhar, sabendo que foi duas vezes ele fez esse tipo de evento aqui, e eu vou deixar passando para vocês aí, os outros ganhadores aí, da lista, né? É, não vou estar colocando o nome de todo mundo aqui no final do vídeo, galera, porque é muita pessoa que participou aí, se eu esquecer o nome de alguém eu peço desculpa, você vai assinar o nosso vídeo, que eu nos agradeço a vocês aí que participaram do evento. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, alguma novidade a mais eu trago para vocês do Cicloide, certo? E outros eventos também eu estava trazendo para vocês, e agradecendo a vocês aí que vieram os vídeos dele e curtiram bastante, muito obrigado aí a todos vocês, e lembrando aqui, o link na descrição caso vocês tenham jogado, eu dou, né? Como falei, teve duas rodadas, eu vou estar passando aí para vocês a última rodada que teve, e também, como eu falei, eu não ganhei esse evento aqui, né? Mas quem sabe da próxima vez que eu ganhe, né? Bom, acho que sem mais de um lugar, é só isso mesmo, os últimos eventos aí que teve, foi contra o CODV19 e o Fallen. O CODV, no caso, foi o que perdeu, né? O Fallen foi o ganhador na segunda rodada. Parabéns aí, Fallen, e também parabéns que o Alex CBC ganhou aí, esse tipo de evento aqui, né? Então eu vou ficando por aqui, lembrando que quem quiser participar do game, baixem ele aí, mandem um filme para mim, juntar uma galera para estar ocupando vocês, certo? E agradecer aqui a vocês, seus inscritos aí do canal, eu vou ficando por aqui, e até a próxima galera. Falou! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.